2 horas e 40 minutos, estamos de volta com bancada Piauí e olha só, cerca de 3 mil servidores estaduais devem ser impactados pelo projeto de mudança de aposentadoria para o INSS que tramita na Assembleia Legislativa do Piauí. O assunto é um pouco complicado, requer atenção, mas a Xelda Magalhães tem os detalhes aqui para a gente colocar a Xelda na tela. Boa tarde, Xelda, conta tudo para aqui. Boa tarde, Sayuri, boa tarde, bancadistas, boa tarde para você de casa que nos acompanha. Exatamente isso, esse projeto está em tramitação na Assembleia Legislativa do Piauí e deve atingir cerca de 3 mil servidores que ingressaram no estado do Piauí sem concurso público, mas existe uma série de especificidades que estão sendo analisadas nesse momento. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o doutor Marcos Steiner, que é o superintendente de Previdência da Piauí Preve. Muito boa tarde para o senhor, doutor Marcos. Existe aí um ano, né, essas pessoas que ingressaram no estado até o ano de 1992, seria isso? Primeiro, boa tarde a todos, todas e todos, servidores e servidoras. É dizer que é isso, né, quer dizer, aqueles servidores que entraram sem concurso público até a data, que foi a data da promulgação da lei que tratou de estabilizá-los ou torná-los servidores servidores públicos, né, até março, salvo engano, março de 1992, esses servidores que entraram detalhes, sem concurso público, todos aqueles que entraram em concurso público, automaticamente eles são vinculados ao regime próprio do estado. Esses servidores, eles terão que ser registrados ao INSS e terão aposentadoria, direito garantido aposentado, mas pelo INSS. E aí eu preciso acalmar também aqueles servidores que mesmo que entraram sem concurso público, mas que já tem qualquer regra de aposentadoria, qualquer regra que ele já tenha alcançado, ele tem o que a gente chama no direito de direito adquirido, não será mexido nesse direito dele, ele pode continuar trabalhando normalmente, não precisa ter aquela pressa de vir aqui pedir aposentadoria, tá, se ele quiser, claro, se ele quiser aposentar, pode, é voluntário a aposentadoria, mas se não, ele pode continuar trabalhando até os 75 anos, porque ele vai se aposentar pelo regime próprio. É o exemplo, por exemplo, daquelas pessoas que têm abono de permanência, que o abono de permanência é concedido quando o servidor preenche qualquer das regras de aposentadoria, então daí ele recebe abono de permanência. Quem tem abono de permanência também pode ficar tranquilo que vai poder se aposentar pelo Estado. É somente aqueles servidores que não preencheu nenhuma das regras de aposentadoria é que vão se submeter a previdência do INSS. Agora, lembrando, isso não vai ser feito de hoje para amanhã. Isso tem um processo, a gente vai fazer todas as simulações com esses servidores, com os dados deles, para sabermos quem pode se aposentar ou não, porque muitos deles podem preencher requisitos. Então, a gente tem que ter essa cautela, porque essa cautela gera prejuízo para o servidor e gera prejuízo para o Estado. Se a gente coloca um servidor erroneamente no INSS, não só pode gerar qualquer dificuldade para o servidor, mas também dificuldade para o Estado, para voltar, pegar essa contribuição, tem que ter toda uma parte burocrática que precisa ser vencida. Então, é acalmar, ter calma, porque isso não vai ser feito do dia para o outro. A gente vai localizar quem são aqueles que não têm direito à aposentadoria e terão que ir para o INSS. Esses ainda terão prazo para serem convocados para juntar qualquer tempo de serviço anterior ao ingresso aqui no serviço público estadual. Então, se você trabalhou em outro município, ou trabalhou com CLT no setor privado, você pode pegar o tempo de contribuição que você exerceu nessa atividade e juntar aqui, de repente, e dar o prazo para a sua aposentadoria. Tem um processo que a gente está fazendo com muita serenidade e tranquilidade. Claro, também com eficiência, mas especialmente com muita cautela para a gente não cometer erro. Ou seja, doutor Marcos, essas pessoas não precisam procurar a Piauí Prev, porque a Piauí Prev vai procurá-las. Isso. Nós já estamos, inclusive, fazendo já essa simulação de todo esse grupo de servidores que podem estar, ainda não com nenhuma regra de aposentadoria. Então, a gente está fazendo a simulação, nós vamos chegar ao cálculo, vamos fazer novamente o cálculo para não ter erro. E daí é que a gente vai chegar a uma lista, um conjunto de servidores realmente que serão esses que vão para o INSS. Daí nós vamos convocá-los para eles terem um período para juntar ou averbar qualquer tempo antes do ingresso do serviço público. Então, esse processo não vai ser do dia para a noite, ele leva um tempo, inclusive até para a gente poder convocar esses servidores, para que eles tenham essa oportunidade de averbar o tempo de serviço deles. Inclusive, até dizendo, olha, quem já puder averbar esse tempo de serviço, é interessante, porque você pode pegar, por exemplo, você entrou no serviço público em dezembro de 88, vamos então, outubro de 88, dezembro de 88. Se você tem serviço público exercido antes, seja 87, 86, 84, no outro município, no outro estado ou no setor privado, você pode pegar a certidão de tempo de contribuição e averbar aqui, lá onde você está lotado e a Piauí Prev vai tomar conhecimento para efeito de cálculo. Então, isso ajuda também nesse processo de contagem de tempo para a aposentadoria. Muito obrigada, conversamos agora com o doutor Marcos Steiner, que é subretendente de Previdência do Piauí Prev, falando sobre esse projeto que tramita na Assembleia Legislativa e reforçando que atinge os servidores que ingressaram no estado sem concurso público. O que seria essa grande mudança? A mudança da Previdência do estado para a Previdência pelo INSS. Essas são as informações, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Sheldra. Agradeço também ao doutor Marcos Steiner. É um assunto que realmente tem que ser olhado ali com muito cuidado, nos pormenores, já que envolve aí a vida de 3 mil pessoas, cerca de 3 mil pessoas, 3 mil famílias e a gente vai trazer mais informações atualizadas aqui no bancado da Piauí, toda vez que a Piauí Prev lançar aí uma nova informação sobre esse assunto.